Vamos falar bom dia pro pessoal, meu ciumento? Vamos? Vamos falar bom dia pro pessoal? Você quer ir lá dentro? Olha gente, hoje o tempo acordou bem, bem friozinho, tá uma delícia, né? Tá uma delícia. Oi, você quer ir lá dentro? Quer ir lá dentro com a vigiando a mamãe, com o Bernardo? É, você fica vigiando a mamãe? Oi, Suá! Você gosta do Bernardo? Ai, que linda! Eu amo muito vocês! PIRCY! Só mama esse neném, só mama! Meu Deus do céu! Hoje tá bem corrido, mas é pra gente ver registrar o Bernardo, ver fazer os testes do pezinho, da orelhinha e da linguinha, que a gente fez tudo hoje. Gente, que erro a gente colocou. Porque o Bá, na verdade, achou que tinha escutado a moça falar que ele nasceu com 46 centímetros e meio. Mas, na verdade, ele nasceu com 44 centímetros e meio. Sobre a rotina, ainda não dá pra saber como que tá sendo, mas por enquanto, tipo, tá de suave. Hoje é o primeiro dia, né, amor? Com os três, tipo, tá de boa. Vamos ver agora como passar dos dias, como que vai ficar e tudo mais, né? Mas, por enquanto, tá suave. Prontinho, gente, o Bernardo tá no meu nome, nem adianta aparecer outro aí falando que o filho é dele, que não é. Agora tá no meu nome, é meu. Esquece. Esquece, esquece. Ele é meu. Vocês acreditam que eu não vou poder operar? A doutora, a minha chã que fez o parto da Pri falou, por causa que é só com, acho que é 25 anos. Gente, a Pri foi descansar um pouco, então eu vou responder por ela. A cesárea dela foi colada. Tipo, não tem costura. Não sei se tem diferença, se uma é melhor que a outra ou se é tudo na mesma, mas foi colada. Tipo, não tem costura.